Pessoal, tudo bem? Meu nome é Pepson Fernandes e hoje eu tô aqui pra atender mais um pedido Aonde Deus Possa Me Ouvir do cantor Wanderly Tá bom? Vamos lá! Meu bem Sair, chegar lá fora E encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Também Que me oferecesse um copo Um reiandro Onde eu desabasse tudo O desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos De ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior Do meu interior Pra entender por que se agrede Se impula um abismo Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar A luz de Deus Possa Me Ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair Adeus Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior Morar no interior Me leve pra qualquer lugar Alguém de Deus possa me ouvir Tenha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Alguém de Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Adeus 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 É isso aí, valeu!